Se você abriu sua conta no banco original e de repente está pagando pacote de tarifas, vou te mostrar hoje todo o passo a passo de como migrar para os serviços essenciais, que são aqueles obrigatórios pelo Banco Central. Toda instituição bancária tem que disponibilizar um pacote de serviços essenciais, ou seja, um pacote pelo qual não cobra nem o valor do cliente. E vou te mostrar quais são os direitos que você tem de ter um pacote essencial, né? Quais são os benefícios aí que você pode estar utilizando? De repente você é uma pessoa que não tira muito extrato e também não faz muito saque, né? Então, esse serviço é pra você. Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo do seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, como vocês já sabem, o vídeo de hoje é a respeito do banco original, tá? Mais especificamente a respeito da taxa de tarifas cobradas. Recentemente, abri minha conta no banco original e veio descontado aí R$24,90 do pacote de serviços. Bom galera, e esse pacote de R$24,90 é o pacote original ilimitado, onde você pode estar fazendo transferências entre contas originais de forma ilimitada, saques ilimitados, transferências via TED também ilimitada, saques em caixas eletrônico exclusivo original, extratos do período e extratos mensais, tá? Você pagando esse pacote de R$24,90 no banco original, você não terá que pagar nenhum valor adicional por esses serviços. Esse pacote já te dá tudo isso de forma ilimitada, mas se você é aquele cliente que costuma fazer poucos saques por mês e também não costuma pegar nenhum extrato bancário, então essa conta é pra você. Lembrando mais uma vez que a conta de serviços essenciais, ela é obrigatória pelo banco central, tá? Independente da instituição que você tenha disponível. Se você não estiver interessado em pagar nenhum pacote de serviços, você pode solicitar o atendimento com a central e pedir o pacote de serviços essenciais pela qual você não vai pagar nenhum valor, tá bom? Lembrando que esse pacote é um pacote de uso básico, onde você conta com 4 saques grátis mensais nos caixas 24 horas e também nos caixas do banco original. Lembrando que se você passar dos 4 saques, você vai pagar uma taxa de 5 reais a mais por cada saque, ok? Transferências entre contas originais. Esse serviço te permite fazer 2 transferências gratuitas. E se você passar, você vai pagar 2,70 por cada transação. Você também tem direito a 2 extratos mensais, incluso no pacote essencial. E se você passar, vai ter também uma taxa de 2,40 reais, né? Geralmente as pessoas utilizam essa conta mais pra fazer saques, né, pessoal? Geralmente aí é um serviço bem essencial e muitas pessoas que recebem seu salário mensal acabam fazendo em torno de 1 a 2 saques por mês, né? Então, o serviço essencial com certeza vai ser super útil pra você, né? De repente você paga essa taxa aí de 24,90 e nem utiliza todos esses benefícios que esse pacote de serviço oferece. E aí você vai tá perdendo dinheiro, tá? E para fazer isso é muito fácil. Vou te mostrar aqui todo o passo a passo de como tá migrando pra conta de serviços essenciais. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a central de atendimento, você pode ligar no número que fica no verso do cartão e pedir pra eles fazerem a alteração do pacote, ok, galera? E agora vou te mostrar todo o passo a passo de como você fazer a alteração do pacote de serviços pago para o pacote essencial de forma gratuita, fácil e rápida, tá bom, pessoal? Então, se isso te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Vou deixar na descrição do vídeo vários códigos de convite de indicação para abertura de conta, tá? Inclusive a conta do Banco Inter, onde você tem a conta grátis, digital, mais cartão de crédito, bandeira Mastercard com anuidade grátis e muito cashback. Primeiramente você vai clicar nos dois pontinhos no canto superior direito. Em seguida vai abrir várias opções aqui e você vai até o finalzinho do menu e vai escolher a opção tarifas, tá? Aí do lado direito. Em seguida vai estar abrindo para vocês o pacote de serviço pela qual você está utilizando. Nesse caso aqui, o que está vigente é o pacote de R$24,90, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho transferências entre conta original de forma ilimitada, saques também ilimitados, transferências via TED, saques em caixas eletrônicos exclusivos do banco original e extratos mensais também ilimitaram, tá galera? E agora pra fazer esse procedimento de alteração, você vai vir aqui na opção abaixo, cancelar pacote. E no momento que você clicar na opção cancelar pacote, vai abrir a tela de tarifas avulsas, né? Que é o pacote disponibilizado por obrigação do Banco Central para cada banco. E aqui pessoal, preste atenção aqui, ele forma o seguinte, ao cancelar o pacote original ilimitado, serão gratuitos os serviços essenciais prestados no artigo 2 da resolução CMN de número 3.919. Pelo Banco Central, né? Como eu falei, é obrigação cada banco ter uma conta de serviços essenciais, onde o cliente não vai pagar nenhuma tarifa. Os demais terão tarifas de formas individual, de acordo com o seu uso e pelo preço indicado na tabela, de tarifas disponibilizadas no site original.com.br. E aqui no pacote de tarifas avulsas, que você conta com serviço de transferência original, gratuita, né? Duas transferências aí, sem pagar nenhuma tarifa. Saque nos caixas originais e também nos caixas 24 horas, você tem direito a 4 mensais, tá? Sem pagar nada. E o extrato mensal, você tem direito a 2 por esse serviço gratuito, tá? E se você estiver de acordo, se isso realmente for suprir as suas necessidades, você pode vir na opção confirmar pacote. Na próxima tela vai informar que o cancelamento foi efetuado com sucesso e a opção pela atualização do pagamento de serviços individuais foram cadastrados e terá vigência a partir do próximo mês. Ou seja, no próximo mês, você não vai pagar mais nenhuma tarifa, né? Já vai estar aí disponibilizado para você o pacote de serviços avulso, ou pacote essencial. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter vários códigos de indicação de abertura de contas, inclusive a do banco Inter que está com conta digital grátis, mais cartão de crédito, bandeira Mastercard, anuidade grátis e cashback, tá bom? E o link também do grupo de WhatsApp vai estar aqui para você participar e interagir conosco. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, conta digital, aumento de limite, cheque especial e também como está aumentando o seu score, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho